Mais uma transexual foi morta aqui em Florianópolis. Os motivos ainda estão sendo investigados, mas a polícia diz que não será difícil chegar ao autor desse crime. Dá uma olhada. Foi identificado na tarde desta sexta-feira a transexual que foi espancada até a morte em Canasvieiras, região norte da ilha. De acordo com as informações da Delegacia de Homicídio da Capital, Camila Roberta, de 29 anos, foi morta entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta, ela levou diversos golpes com uma barra de ferro que ficou no local. A motivação do crime ainda não foi descoberta, mas de acordo com os amigos de Camila, ela era garota de programa e costumava marcar os encontros na casa dela. Camila era natural de São José dos Campos, em São Paulo.